Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nós hoje iremos dar início à nossa videoaula, nossa capinha para líquido de ficador, ok? Como já deixei aí na introdução a lista de material, eu vou começar trabalhando com o meu barbante vermelho. Nessa capa eu vou usar o barbante vermelho e o barbante cru, tá? Então, nós vamos dar início, no meu caso, com o barbante vermelho e a agulha número 4. Vamos fazer um círculo mágico. Feito o meu círculo mágico. Se você não sabe com o círculo mágico, faça mais ou menos oito correntinhas e feche com ponto baixíssimo. Vamos aqui, aí eu vou subir três correntinhas e vou colocar aqui dentro do meu círculo mais 17 pontos, que irá ficar com um total de 18 pontos altos dentro do meu círculo mágico, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar um total de 18 pontos, contando com as três correntinhas que já subimos, que equivale a um ponto alto. Feito aqui os meus 18 pontos altos, agora eu vou fechar o meu círculo mágico. E aqui, na minha terceira correntinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? A terceira correntinha é onde nós subimos, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Prontinho, certo? Aí, você suba três correntinhas. Uma, duas, três. No mesmo local, coloque um ponto alto. Faça duas correntinhas. E no mesmo local, coloque mais dois pontos altos. Certo? Ficamos com quatro pontos altos, contando com as duas correntinhas. Um leque. Aí, você faça uma correntinha. E vamos pular dois pontos altos. E no terceiro, vamos repetir o leque. Dois pontos altos, duas correntinhas. E no mesmo local, dois pontos altos. Um leque formado. Uma correntinha. Pule dois pontos. E no terceiro, repita o leque. Uma, duas, duas correntes e mais dois pontos altos no mesmo local. Ok? Uma correntinha. Pule dois pontos altos. Vá no terceiro e faça o leque novamente. Iremos repetir este processo até chegar ao final da nossa carreira. Chegando no final da nossa carreira, voltamos e damos sequência à próxima carreira. Voltamos aqui no final da nossa carreira com uma correntinha. Vamos até a terceira correntinha. E vamos fechar essa carreira com um ponto baixíssimo. Caminho com um ponto baixíssimo até chegar nas duas correntinhas. Chegando nas duas correntinhas, suba três correntinhas. Subindo três correntinhas, faça mais um ponto alto. Faça duas correntinhas e no mesmo local, faça mais dois pontos altos. Repetindo o leque sobre leque, certo? Faça agora uma correntinha. E naquele espaço onde colocamos apenas uma correntinha, coloque um ponto alto. Faça agora uma correntinha. E no leque, coloque leque sobre leque. Ou seja, dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Certo? Certo? Agora, uma correntinha. Naquele espaço de uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha e repetimos o leque. Nós iremos fazer esse processo por toda esta carreira. Chegando no final da carreira, vamos fechar ela com um ponto baixíssimo. E vamos caminhar até o meio do leque, aonde nós iremos fazer outro leque. E iremos dar continuidade à nossa próxima carreira. E já voltamos. Meus amores, voltei, encerrei a minha carreira, fechei com ponto baixíssimo, após uma correntinha. E caminhei já pro meio do meu leque. Subo agora três correntinhas. Faço leque sobre leque. Dois pontos altos, as três correntinhas equivalem a um ponto alto, certo? Faço agora uma correntinha. E aqui nós tínhamos um ponto alto, né? Agora, nós vamos ficar com dois. Um ponto alto deste lado e um ponto alto deste lado. Então, aqui nós vamos colocar um ponto alto. E vamos separar esse ponto alto com uma correntinha. Feito com uma correntinha e no outro espacinho, um ponto alto. Então, agora, ficamos com dois. Uma correntinha e vamos fazer, novamente, leque sobre leque. Lembrando que o leque, ele é separado por duas correntinhas. Uma correntinha e naquele espaço, nós vamos colocar aqui um ponto alto. Uma correntinha e mais um ponto alto no outro espaço. E uma correntinha e leque sobre leque. Então, na carreira anterior, nós tínhamos um ponto alto. Agora, nós temos dois pontos altos. Ok? Vamos fazer esta carreira. E eu volto com vocês pra dar início a outra carreira. E já dando a dica do tamanho da tampa que irá ficar a sua capa, tá? Já informando as dicas para que você for fazer por encomenda ou pra você própria, pra sua casa. As dicas pra você fazer o tamanho certo, o tamanho exato. Tá bom? Então, geralmente, as capas, elas podem ser feitas de um tamanho padrão. Mas, hoje, nós temos copos para liquidificador de tamanhos diferentes. Muito diferenciado. Nem tanto o modelo, mas o tamanho é um pouco diferenciado, tá? Então, eu vou terminar essa carreira. E volto com vocês pra explicar a próxima carreira. E também falar de como, dar a dica de como você fazer o tamanho certo da tampa da sua cliente ou pra você mesma. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos dar continuidade e já voltamos. Meninas, já terminei aqui a minha carreira. E como eu prometi pra vocês, agora eu vou dar a dica pra vocês fazerem certinho a tampa. Tá bom? Ó, aqui tá a minha já. Então, eu vou fazer mais duas carreiras e já vai dar a tampinha. Porque eu não quero a minha tampa, a minha capa muito apertada. Eu quero ela mais folgadinha. Tá bom? Como você pode fazer? Medindo assim, como eu estou medindo. Porque aqui eu tô fazendo pra mim. Mas, vamos supor que é pra sua cliente. Você não vai trazer a tampa do copo da sua cliente pra você medir. Então, você pode pedir pra ela pegar uma fita métrica e fazer isso. Medir. Aqui, deu 14 centímetros a minha. Eu já estou com a minha capa, com a minha tampinha, com... Ó, 13 centímetros, tá? Então, eu vou fazer mais uma carreira. Eu acho que só mais uma ou duas pra ficar um pouquinho folgada já é o suficiente. Ah, Leila, mas a minha cliente, ela não sabe tirar a medida da tampa. Eu fico sem graça de também pedir pra ela. Porque não precisa. Não seria o caso de ficar sem graça. O que você pode fazer? Hoje em dia, nós temos o Google. Nossa querida internet. Você pode pedir um modelo para a sua cliente. Ah, você quer a sua capa? Ela vai fazer por encomenda, né? Ótimo. Então, qual é a marca do seu liquidificador? Qual a marca do seu copo? Fala pra mim ou tira a foto do modelo Prevê, porque eu vou procurar essa medida dele certinho. Aí, você entrando com todos esses dados na internet, nosso querido Google, você vai saber a medida certinha. Porque vem falando a medida da tampa, a medida do copo, a altura do copo. Vem falando tudo. E com essas medidas em mão, você consegue fazer a sua capinha perfeita, tá? Sem maiores problemas e não vai ter o problema de chegar na sua cliente. Aí, a capa não entra, tá pequena. Aí, a capa ficou muito folgada. Aí, a capa ficou curta. Tá? Inúmeras coisas, tá bom? Então, com esses detalhes simples, você consegue fazer a sua medida. Vocês perceberam que nós estamos trabalhando com um padrão, né? Fazendo leque sobre leque e aumentando um ponto alto a cada carreira, tá? Aqui, no meu caso, eu irei fazer mais uma carreira, né? E vou medir pra ver se vai dar o tamanho que eu quero, tá bom? Aí, no caso de vocês, se, vamos supor, Ah, Lili, eu vou fazer essa carreira com você, mas no meu caso, eu tenho que fazer mais duas ou três carreiras. Então, você vai fazer esse mesmo padrão, só aumentando os pontos. Aqui, se eu fizer só mais uma carreira, eu vou ficar com três pontos. Se eu fizer mais duas carreiras, eu vou ficar com quatro pontos. Este é o padrão. Então, aqui, eu fechei com ponto baixíssimo, né? Vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do meu leque e vou repetir o processo. Vou subir três correntinhas, fazer mais um ponto alto, duas correntes, mais dois pontos altos no mesmo local. E agora, eu vou fazer uma corrente. Naquele espaço onde eu tinha uma corrente, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente. No espacinho do meio, eu vou colocar mais um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Ficando agora, um, dois, três pontos altos, tá ok? Uma corrente e repito o meu leque. Vou fazer esse processo por toda esta carreira. Se der, eu vou medindo aqui no meu, se mais uma carreira só for suficiente, eu já volto com vocês. Se não for, eu vou fazer mais uma carreira e volto com vocês pra dar continuidade à nossa capa. Fácil, rápida e muito bonita. Tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui os meus e volto com vocês. Qualquer dúvida que você tenha tido sobre as medidas, você pode deixar aí nos comentários ou, então, voltar ao vídeo, tá bom? Que eu explico na explicação que eu fiz aí com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui os meus, essa carreira toda, e voltamos. Meus amores, voltei, e aqui, ó, já deu a medida aqui da minha, tá bom, ó? Já fiz aqui, olha quanto que ela ficou dando. Ficou até passando um pouquinho. Ali tinha 14, ela ficou com 17, porque aí também vai ter a decidinha aqui, né? A dobrinha. Agora, o que que você vai fazer? Deixa eu desmachar aqui, porque eu ia continuar mais uma carreira, mas o tamanho dela tá ótimo, não precisa. Agora, nós vamos fechar aqui. Essa capa dá pra ser adaptada a vários tipos de material. Eu tô fazendo aqui com o barbante número 6, mas se você também quiser usar a linha, a Duna, a Anne, a Cleia, então, é só você aumentando as carreiras conforme a medida, tá bom? Então, suba agora três correntinhas, fechou com ponto baixíssimo, ó, que já no primeiro ponto, suba com três pontos. No próximo ponto, faça um ponto alto. As duas correntinhas aqui, que separam o nosso ponto, o nosso leque, faça dois pontos altos nele, nela. E aonde tem ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, feito um ponto alto, ok? Agora, chegamos aqui nesse desenho. Aqui, aonde tem uma correntinha, você vai fazer um ponto alto. Aonde temos ponto alto, ponto alto. Aonde temos uma correntinha, um ponto alto. E aonde temos um ponto alto, um ponto alto. Aonde temos correntinha, uma correntinha. E aonde temos ponto alto, ponto alto. Aonde nós temos uma correntinha, uma correntinha, um ponto alto. Chegamos aqui no leque, vamos repetir o que fizemos no outro. Faça um ponto alto sobre cada ponto. Aonde nós temos duas correntinhas, serão dois pontos altos. E aqui, nós vamos ter mais dois pontos altos, que faremos um sobre cada ponto. Ou seja, essa carreira é toda de ponto fechado. Aonde tem ponto alto, será ponto alto. Aonde tem correntinha, será correntinha. Se tem duas correntinhas, será dois pontos altos. Se é apenas uma correntinha, será apenas um ponto alto. E um ponto alto sobre cada ponto. Vamos fazer essa carreira de ponto alto fechado, por toda a volta, fechando aqui com ponto baixíssimo. Prontinho, meus amores. Já fiz aqui a minha capa, a minha tampinha. Olha como que ela ficou, tá vendo? Não vai ficar nem folgada e nem apertada. Vai ficar um tamanho perfeito. Agora, nós vamos começar o primeiro ponto fantasia... Outro ponto fantasia deste... Dessa capa. Nossa, engasgou, né? Quase que me saía. Dessa capa. E eu vou dar mais uma dica. Você vai pegar o seu copo e vai medir a altura dele, tá? Ou o copo do seu cliente, ou ver aquela dica que eu falei pra você, pra você ver no nosso querido Google. No meu caso, eu medi aqui no meu, eu vou trabalhar por 20 cm agora deste ponto que eu fiz com vocês, tá? É só a medica do copo. Motor não, porque o motor nós vamos fazer com outro ponto, tá? Esse pontinho que eu vou fazer agora é só a medica do copo. No meu caso, foram 20 cm, ok? Então, vamos lá? Você vai subir três correntinhas... Vá para o próximo ponto e faça um ponto alto. Faça duas correntes... Pule dois pontos, vá para o próximo e faça dois pontos altos. Novamente, duas correntes, pule dois pontos, vá para o próximo e trabalhe mais dois pontos altos. Um ponto sobre cada ponto. Duas correntes e novamente trabalhe, pule dois pontos e trabalhe no terceiro e no quarto. E assim, você vai fazer por toda essa carreira e trabalhar este ponto até o final do seu copo, tá bom? No meu caso, será 20 cm. Eu vou terminar essa carreira e volto com vocês dando sequência na próxima carreira, tá? Para não restar dúvidas e depois eu só volto quando tiver com o meu corpinho terminado, ok? Então, vamos lá? Vamos, ó. Faça dois pontos, faça duas correntes, pule dois pontos e faça dois pontos novamente. Duas correntes, pule dois pontos, faça dois nos próximos da frente, que será o terceiro e quarto, e repita novamente. E assim, nós vamos fazendo por toda a volta da nossa capinha, ok? Vou fazer aqui a minha e já volto com vocês. Prontinho, já finalizei aqui a minha carreira. Aqui na minha carreira, aqui na quantidade que eu fiz, ela ia faltar um ponto. O que que eu fiz? Eu fiz dois pontinhos juntos aqui no último quadradinho, tá vendo? De vez, eu fazia um ponto sobre cada ponto, eu fiz dois juntinhos. Aí, deu certinho, tá bom? Às vezes, no seu também pode dar esse probleminha também, se você fez o mesmo tanco de carreira que eu, vai dar. Se você não fez, né? Aí, nós vamos fazer o quê? Vamos subir três correntinhas e vamos repetir essa carreira. Este é o padrão dessa capinha, tá bom? O diferencial dela mesmo é a saia do motor. Aí, você vai fazer dois pontos altos sobre cada ponto. Ó, tá vendo? Faça duas correntinhas e aonde tem ponto alto, é ponto alto. Aonde tem correntinha, é correntinha. Sempre duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Você vai trabalhar este ponto por todo o corpinho do seu copo do liquidificador. No meu caso, como eu já tirei a medida e já falei pra vocês anteriormente, será 20 centímetros trabalhado neste ponto. Vou trabalhar aqui os meus 20 centímetros e volto com vocês, já arrematando esse barbante vermelho e dando continuidade no barbante da outra cor, que no meu caso será o cru, ok? Já voltamos. Também, se você quiser fazer todo ele de uma cor só, também não tem problema, tá? Vamos lá? Olá, meninas! Voltei aqui. Já fiz todo o corpinho aqui do meu copo do liquidificador. Olha como que ele ficou no meu copo, tá vendo? Fiz tudinho. Agora, eu irei... Já cortei o barbante vermelho. Já estou com o meu barbante cru, pra começarmos a saia da nossa capa do liquidificador, ok? Então, vamos lá? Prepare o seu barbante, como eu falei. Se você quiser continuar com a mesma cor, você pode continuar. Agora, se você quiser trocar de cor, que nem eu vou fazer um pedaço do bico agora. Uma parte do bico em cru, depois eu vou voltar com o vermelho, ok? Então, vamos lá? Prontinho, meus amores. Agora, que eu já tô com a minha laçadinha aqui. No meu barbante cru, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar essa risrilha aqui, vou colocar em qualquer lugar, e vou fazer uma carreira todinha de ponto baixo. Tá bom? Coloquei aqui, e aonde tem ponto alto, eu vou colocar um ponto baixo. E aqui, no espaço de duas correntes, nós iremos colocar dois pontos baixos. Aonde temos ponto alto, iremos colocar um ponto alto. Aonde temos duas correntes, iremos colocar dois pontos baixos. E assim, será toda essa carreira em ponto baixo, tá bom? Não vai, não tem dificuldade nenhuma, não vai mudar nada. Toda a carreira, assim. Vamos lá. Voltei aqui, com toda a minha carreira feita em ponto baixo. Agora, eu faço uma correntinha, vou nesse próximo ponto, e prendo com um ponto baixo. Faço três correntinhas, pulo um ponto, e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto, e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto, e faço um ponto baixo. Ficamos com três argolas de três correntinhas. Laço a minha agulha, pulo dois pontos, e no terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas, laço a minha agulha, e no mesmo local, eu coloco outro ponto alto. Pulo dois pontos, e no terceiro, eu faço um ponto baixo. Subo três correntinhas, pulo um ponto, e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, pulo um ponto, e faço um ponto baixo. Faço, subo três correntinhas, pulo um ponto, e faço um ponto baixo. Estou com três argolas novamente. Laço a minha agulha, pulo dois pontos, e no terceiro, eu faço um ponto alto. Subo quatro correntinhas, duas, três, quatro correntinhas, e no mesmo ponto, eu faço um ponto alto. Eu pulo dois pontos baixos, no terceiro, eu faço um ponto alto. Subo novamente, uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto, e faço um ponto baixo. Subo novamente, três correntinhas, pulo um ponto, e faço um ponto baixo. Novamente, subo três correntinhas, pulo um ponto, e faço um ponto baixo. Já estamos novamente com uma, duas, três argolinhas após o conjuntinho de dois pontos altos no mesmo local. Laço a minha agulha, pulo dois pontos e no terceiro eu faço um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas e no mesmo local eu faço outro ponto alto. Pulo dois pontos baixos e no terceiro eu faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto e faço um ponto baixo. Novamente, estou com três argolas, laço a minha agulha, pulo dois pontos e no terceiro eu faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas e no mesmo local eu faço outro ponto alto. Pulo dois pontos e faço um ponto baixo. Então, nós iremos fazer isso, repetir esse processo que nós fizemos aqui, as três argolas e os dois pontos baixos, os dois pontos altos, ó. E agora, eu fiz aqui, né? Um ponto alto, quatro correntinhas, um ponto alto no mesmo local. Pulei dois pontos, fiz um ponto baixo. Subi três correntinhas, pulei um ponto, fiz um ponto baixo. Subi três correntinhas, pulei um ponto, fiz um ponto baixo. Subi três correntinhas, pulei um ponto e fiz um ponto baixo. E repeti novamente esse mesmo processo aqui. Esse, do V até as três argolas de correntinhas, nós iremos fazer até o final da carreira. Onde, na carreira aqui, nós iremos terminar com um V. Porque nós começamos com as três correntinhas aqui. Então, nós vamos ter outro motivo desse aqui no final. Meus amores, voltei aqui com vocês, porque, lembrando, como eu falei pra vocês, nós temos que terminar aqui com um V, né? E eu fiz até aqui e ficou faltando V. Então, eu contei quantos pontos faltaria, desmanchei mais ou menos até aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mais ou menos sete coluninhas aqui de dois pontos altos. Tá vendo? Fiz aqui. Aí, aqui, eu fiz um macetezinho assim, que pode acontecer com você, dependendo da quantidade de pontos que você fez na carreira em cima, ou pode não acontecer. Caso aconteça, ah, Leila, a contagem aqui deu errado, eu não vou conseguir fazer. Vai sim. A gente vai fazer o seguinte. Ó, vamos fazer. Fiz aqui o V e os três argolas de correntinhas. Lacei a agulha, ó, ao invés de eu pular dois pontos, eu vou pular um só. Tá? Faço quatro correntinhas, duas, três, quatro. E aqui no mesmo local, eu coloco o outro ponto alto. Ao invés de pular dois, eu vou pular apenas um e fazer um ponto baixo. Aí, eu vou novamente. Uma, duas, três correntinhas e um, pulo um ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo aqui um ponto. Pulo um ponto e faço um ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto e faço um ponto baixo. Já estou novamente com as minhas três argolas. Laço a minha agulha e do mesmo jeito. Ao invés de eu pular dois, eu vou pular apenas um. E isso pra dar certinho a contagem aqui no final. Tá ok? Dois, três, quatro correntinhas. No mesmo local, um ponto alto. Ao invés de eu pular dois, eu vou pular apenas um. E vou fazer minhas três correntinhas. Uma, duas, três. Vou pular apenas um ponto. Novamente. Uma, duas, três. Eu vou pular apenas um ponto. Uma, duas, três. Eu vou pular apenas um ponto. Já estou com as minhas três correntinhas e vou fazer aqui no meu último ponto V. Aqui no meu último ponto V, eu tenho um, dois, três, quatro pontos. E vou fechar aqui com um ponto baixo. Então, aqui, vai dar pra eu falar, vou pular dois aqui. E vou fazer o meu ponto alto aqui. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Meu ponto alto aqui. E vou descer direto aqui e fechar com ponto baixíssimo. Deu certinho a minha carreira. Só tivemos que modificar aqui nos dois, os três últimos desenhos, tá bom? Isso, eu tô explicando pra vocês, porque às vezes vai faltar também a de vocês, dependendo da quantidade e do tamanho da capa, da largura do seu copo, né? Isso, dá pra saber que dá pra se adaptar essa capa que nós estamos fazendo, dá pra se adaptar qualquer tamanho de capa, tá ok? Então, vamos lá. Agora, você vai fazer o seguinte, vai caminhar com ponto baixíssimo até aqui na segunda correntinha. Ó, fiz a primeira. Aí, aqui na segunda, eu já vou fazer um ponto baixo. Certo? Vou subir três correntinhas. Vou prender na próxima argola com um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. E vou prender na próxima argola com um ponto baixo. Estou aqui com duas argolas. Nós tínhamos três, agora nós temos duas. E dentro deste V, aqui nessas quatro correntinhas, nesse arco de quatro correntinhas, eu irei colocar nove pontos altos. Perceberam que eu não tenho nenhuma correntinha daqui, tá ok? Então, vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Certo? Vou aqui, no meu próximo arquinho aqui de três correntinhas, e vou prender direto com um ponto baixo. Vou subir três correntinhas e vou prender no meu próximo arco um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E no próximo, um ponto baixo. Ou seja, ficaremos apenas com duas correntinhas. Laçamos a nossa agulha e repetimos aqui dentro do V, os nove pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Certo? Prenda aqui com um ponto baixo. Suba uma, duas, três correntinhas. E no próximo arquinho, prenda com um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas. E prenda com um ponto baixo. Ou seja, aonde nós tínhamos três correntinhas, nós agora iremos ficar... Nós tínhamos três arquinhos de três correntinhas, nós iremos agora ficar com dois arquinhos de três correntinhas. E dentro do nosso V, onde nós temos quatro correntinhas, nós iremos colocar nove pontos altos. Ok? Vamos fazer isso por toda a nossa volta. Chegando aqui, nós vamos arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Vamos lá? Voltei, vamos fechar a nossa carreira juntas? Fiz aqui os meus nove pontos altos. Vou finalizar bem aqui, nesse topo aqui, onde eu fiz o meu primeiro arquinho, com um ponto baixíssimo. Finalizamos a nossa carreira. Agora, você vai caminhando, caminha a primeira com um ponto baixíssimo, e já coloque aqui um ponto baixo. Faça três correntinhas, certo? Prenda com um ponto baixo. No próximo arquinho, laça a sua agulha, e no primeiro ponto, você faça um ponto alto. Suba, agora, três correntinhas, e faça um picô. Lace novamente a sua agulha. E no próximo ponto, faça um ponto alto. Suba três correntinhas, e faça um picô. Novamente, laça a sua agulha, faça um ponto alto, suba três correntinhas, e faça um picô. Novamente, laça a sua agulha, faça um ponto alto, e suba três correntinhas, e faça um picô. Nós vamos fazer, é esse processo, de fazer um ponto alto, subir três correntinhas, e um picô, até o oitavo ponto. Então, vamos lá. E aí E aí E average E aí Chegamos aqui no nosso oitavo ponto. Aí, no nono, nós vamos laçar nossa agulha e fazer um ponto alto. Mas, no nono, nós não iremos colocar, não iremos subir as três correntinhas pra fazer um picô, certo? Deixa eu acertar aqui, tá? Pronto. Nós vamos fazer apenas um ponto alto. Sem o picô. Então, nós ficamos com nove pontos altos e oito picôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Porque no último, nós não fazemos. Aí, vamos aqui no nosso arquinho de três correntinhas e vamos prender com um ponto baixo. Subimos três correntinhas e prendemos no outro arquinho com um ponto baixo. Aonde nós tínhamos, começamos com os três arquinhos, ficamos com dois e agora estamos com apenas um. Vamos repetir o mesmo processo em todos eles, tá? São os nove pontos com oito picôs e as três correntinhas no meio, tá? Vamos fazer um ponto alto, subir as três correntinhas, fazer o nosso picô. E fazer isso pelos oito pontos. No nono, nós iremos apenas fazer o ponto alto sem o picô. Aonde nós prenderemos no arquinho com um ponto baixo, subiremos três correntinhas e prenderemos no outro arquinho com um ponto baixo. Ficando apenas com um arquinho de três correntinhas, certo? Vou terminar esse aqui com vocês. Pra vocês pegarem bem essa carreira, tá bom? E vamos dar continuidade na nossa carreira. E voltamos para fazer a última carreira nesta cor, aonde eu irei trocar de cor. E se você tá fazendo a sua capa de uma cor só, não tem necessidade de cortar o seu barbante, tá bom? E eu irei fazer essa carreira e a próxima nesta cor. E depois sim, eu irei trocar a minha cor. Voltarei com o vermelho. Último, a gente faz sem o picô. Chegamos aqui, prendemos aqui no arquinho de três correntinhas com um ponto baixo. Subimos três correntinhas, prendemos no outro arquinho com um ponto baixo. E assim, nós iremos fazer por toda a nossa volta este mesmo processo, ok? Então, vamos lá. Voltei, fechei aqui a minha carreira, tá vendo como que ela ficou? Com um ponto baixíssimo aqui naquele conjuntinho, aquele arquinho de três correntinhas. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos caminhar com um ponto baixíssimo nas três correntinhas. Caminhando e caminhando. Laça a sua agulha, ok? E nesse ponto alto aqui, ó, o primeiro, você pega ele por aqui, por trás. Puxa ele aqui, é como que ele vai ficar na sua agulha, tá bom? É como se estivesse fazendo um ponto relevo. Faça um ponto alto, certo? Agora, você faça três correntinhas. Laça a sua agulha de novo e pule. Pule um, vá para o segundo e faça a mesma coisa, tá vendo? Agora, de novo. Uma, duas, três correntinhas. Laça a sua agulha. Pule um, vá para o próximo e faça a mesma coisa. Pegando ele aqui, assim, entrando por aqui, por trás. Indo aqui na frente, entrando pra trás novamente e puxando como se estivesse fazendo um ponto alto relevo. Tá certo? De novo. Uma, duas, três correntinhas. Laça a sua agulha. E repita o processo. Pule um, tá? Ó, pulei. De novo. Uma, duas, três. Vou pular esse aqui e vou direto para o último. E faço a mesma coisa. Tá vendo? Nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco pontos. Intercalado por três correntinhas, como se fosse uma grade. Agora, aqui, sem correntinha alguma, o que que você vai fazer? Você vai laçar a sua agulha e vai direto pegar aqui no primeiro do próximo, ó. Naquele mesmo jeito que nós pegamos os outros. Aqui. Introduza a sua agulha por aqui, passe lá pra trás, puxe o seu barbante e faça o seu ponto alto. Novamente, três correntinhas, laça a sua agulha, pule um ponto, vá para o próximo e faça o mesmo processo. Novamente, três correntinhas, laça a sua agulha, pule um ponto, vá para o seguinte e faça o mesmo processo. Três correntinhas, laça a sua agulha, vá para o próximo e faça o mesmo processo. Pulou, né? Sempre você faz um, pula um, 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 pra dar os cinco. Uma, duas, três. Faça a mesma coisa. Pule um e vá para o último. Ou seja, você sempre vai pegar o primeiro ponto e o último. Assim, se você não vai ter erro. Ah, Leila, aqui o meu pulei e deu no penúltimo. Então, volta, conta, confere, porque algo deu errado. Laça a sua agulha. Pra passar para o próximo, lembrando que você não precisa fazer correntinha nenhuma. Você vai direto, laçou a sua agulha, vá no primeiro, como eu falei, você vai pegar o primeiro e faça um ponto alto. Faça as três correntinhas, laça a sua agulha, pule o segundo e vá para o terceiro. Três correntinhas, laça a sua agulha, pule o quarto e vá para o quinto. Um, dois, três correntinhas, laça a sua agulha, pule o sexto, vá para o sétimo. Uma, duas, três correntinhas, lacei a minha agulha, pulei o oitavo e vou para o nono. Ou seja, você vai fazer só nos pontos ímpares, ok? Os pontos pares serão pulados. Ok, meus amores? E assim nós vamos fazendo por toda esta volta. Terminando esta volta, eu vou cortar o meu barbante, como eu falei pra vocês, eu vou mudar de cor. Se você não for mudar de cor, você continua com o seu barbante, tá bom? Mas este barrado, que é o barrado rendado, ele fica bonito intercalado de duas cores, tá bom? Então, vamos lá? Voltamos aqui. Eu vim fechar essa carreira com vocês, tá bom? Pra não ficar dúvidas nenhuma. Então, você vai fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que nós colocamos aqui. Ó. Tá vendo? Aí você pega, corta o seu barbante. E já prepara o próximo... Pra começar a próxima carreira. Tá bom? Então, olha como está... Esse lado. Bonito, né? Lindo, né? Esse barrado, ele é muito lindo. Então, vamos lá. Vamos dar início da nossa próxima carreira. Com o meu barbante vermelho, eu irei pegar aqui... Qualquer lugar que você queira pegar, qualquer desenho... Um bloquinho desses, tá? Desse aqui, esse desenho aqui. Eu tô pegando aqui o antes do nozinho, pros nós ficarem bem próximos um do outro. Vou pegar aqui, tá vendo? Nesse espaço que ficou tipo um V invertido, eu vou pegar nesse primeiro aqui. Vou prender com um ponto baixo. Certo? Vou subir três correntinhas. Vou para o próximo quadradinho e faço um ponto baixo. Vou subir novamente, três correntinhas. Vou para o próximo quadradinho e vou prender com um ponto baixo. Novamente, três correntinhas. E vou prender com um ponto baixo. Lacei a minha agulha. Aí, você lembra que tá aqui, ele vê que a gente... Que nós fechamos aqui com um ponto baixo? Então, você presta bem atenção agora como que nós vamos fazer nele, pra não restar dúvida. E... Que é o único jeitinho diferente que ele tá, né? Que foi onde nós fizemos a emenda. Então, aqui, ó. Lacei a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Quatro correntinhas. Duas, três, quatro correntinhas. Laço a minha agulha e no mesmo local eu faço um ponto alto. Vou aqui nesse próximo quadradinho e prendo com um ponto baixo. Faço três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E prendo no próximo com um ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três correntinhas. Vou para o próximo e prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou para o próximo e prendo com um ponto baixo. Laço a minha agulha. Chegamos aqui naquele V invertido, né? Que é a junção dos dois desenhos. Laço a sua agulha, faça um ponto alto. Faça quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço a sua agulha e novamente no mesmo local você faça um ponto alto. E prenda aqui com um ponto baixo. Faça três correntinhas. Vá para o próximo espaço. Prenda com um ponto baixo. Três correntinhas. Vá para o próximo espaço. E prenda com um ponto baixo. Três correntinhas. Vá para o próximo espaço. E prenda com um ponto baixo. Laço a sua agulha. Vá para o seu V invertido. E faça um ponto alto. Faça quatro correntinhas. Laço a sua agulha. E no mesmo local, faça um ponto alto. E prenda com um ponto baixo no próximo espaço. Ou seja, vocês perceberam que nós estamos repetindo essa primeira carreira aqui? Os três arquinhos de três correntinhas e o Vzinho separado com quatro correntinhas. Só que agora, esse V tá ficando na junção entre os dois. E as correntinhas estão ficando aqui no nosso desenho. Ok? Ou seja, as correntinhas estão aqui no nosso desenho. E o Vzinho está na junção. Vamos fazer esse processo por toda a nossa volta. E eu já volto com vocês. Finalizei a minha carreira. Eu prendi aqui, onde eu fiz o nosso primeiro ponto baixo. Eu prendi com um ponto baixíssimo. Ok? Agora, eu vou caminhar a primeira correntinha com um ponto baixíssimo. E agora, já dou um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou para a próxima e faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Vou para a próxima e faço um ponto baixo. Laço a minha agulha e dentro do meu V de quatro correntinhas, eu irei colocar nove pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito, nove. Vou para o meu próximo arquinho e vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Para o meu próximo arquinho de três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas. E para o próximo arquinho, um ponto baixo. E, novamente, aqui no meu Vzinho, eu irei colocar nove pontos altos. Então, o padrão desta carreira será esse, que é repetindo a segunda carreira aqui. Lembrando, aonde nós tínhamos três arquinhos de três correntinhas, agora nós temos dois. Um, dois. Certo? Vamos fazer isso por toda a nossa volta. No V, nós iremos colocar os nove pontos altos. E nas correntinhas, aonde tínhamos três arquinhos, iremos ficar com dois. Lembrando que do nove pontos para o arquinho, não colocamos nenhuma correntinha, né? Vou fazer isso aqui pra você entender, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Certo? Aí, ó, o que eu tô falando? Pra passar direto pro arquinho, você não coloca nenhuma correntinha. Prende direto com um ponto baixo. Aí, sim, você faça três correntinhas e prenda no próximo arquinho de três correntinhas com um ponto baixo. Aí, você faça de novo, três correntinhas, prenda no próximo com um ponto baixo. E pra vir pra o próximo arco ver, você vai colocar os nove pontos, você vai direto sem colocar correntinhas. Certo? Então, eu vou fazer com essa aqui, essa minha carreira, tá? Que não tem segredo. Vou fazer toda ela e volto com vocês para fazer a última carreira aqui do nosso barradinho, tá? Desse, desse, nessa cor em vermelho, ok? Então, vamos lá? Fechei aqui, terminei a minha carreira, fechei com um ponto baixíssimo. Vou caminhar a primeira correntinha aqui com um ponto baixíssimo. E já vou fazer um ponto baixo aqui. Subo três correntinhas. E vou fazer um ponto baixo na próxima. Ficamos apenas agora com um arquinho de três correntinhas. Laço a minha agulha, vou para o primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Subo três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E faço meu picô. Para o próximo, laço a minha agulha, faço um ponto alto. Subo três correntinhas e faço o meu picô. Iremos fazer isso pelos oito pontos à frente, né? Não fomos fazer no último alto sem picô, tá? Vou fazer aqui os meus oito junto com vocês. Porque não tem segredo essa carreira. Vamos lá? Fazendo o oitavo ainda. Agora, o nono, nós vamos fazer apenas um ponto alto. E vamos prender aqui no próximo arquinho com um ponto baixo. Ficando oito picôs e nove pontos altos, certo? Aí, você vai fazer três correntinhas. Prender no próximo arquinho com um ponto baixo. E repetir esse processo dos oito pontos altos com um picô e o último ponto alto sem picô, nesse mesmo grupinho aqui de nove. Ok? Vamos fazer tudo isso por toda a volta da nossa carreira. E já voltamos pra fazer a última carreira nessa cor vermelha. Prontinho, meninas. Voltei aqui. Já encerrei a minha carreira. Finalizei com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos caminhar aqui com ponto baixíssimo nessas três correntinhas. Aí, nós vamos caminhando. Caminhei com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Dou uma laçada na minha agulha e vou nesse primeiro ponto alto aqui. Faço um ponto alto. Subo três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a minha agulha de novo. Pulo um, vou para o segundo e faço um ponto alto. Pegando ele como se fosse fazer um ponto alto em relevo. Lembrando, aqui nós pegamos apenas os ímpares, os pares nós não pegamos. Uma, duas, três. Peguei o primeiro, pulei o segundo. Peguei o primeiro, pulei o segundo, peguei o terceiro. Pulo o quarto, pego o quinto. Três correntinhas. Laço a minha agulha. Pulo o sexto, pego o sétimo. Três correntinhas. Pulo o oitavo, pego o nono. Que é o último. Você fazendo essa contagem, vai dar certinho, que são nove pontos. Você pega o primeiro e pega o terceiro, pega o quinto, pega o sétimo e pega o nono. Tá ok? Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, agora, sem correntinha alguma, eu pulo esse conjuntinho de três correntinhas e vou direto para o meu próximo ponto alto aqui do meu próximo motivo. Fazendo a mesma coisa, pegando o primeiro, por trás, como se fosse fazer um ponto relevo, subindo três correntinhas, laçando a minha agulha, pulo o segundo, vou para o terceiro. Faço o terceiro, faço três correntinhas, laço a minha agulha, pulo o quarto e vou para o quinto. Faço um ponto alto, faço três correntinhas, laço a minha agulha, pulo o sexto e vou para o sétimo. Subo três correntinhas, laço a minha agulha, pulo o oitavo e vou para o nono e último, certo? Sem laçada alguma, vou fazer a mesma coisa, que é nossos espacinhos aqui, no próximo desenho, tá ok? No próximo motivo, na nossa próxima rendinha aqui. Feito isso, arrematamos o fio e trocamos de cor. No meu caso, eu vou botar com a cor crua, ok? Vou fazer a minha carreira e já volto com vocês. Enserrei aqui a minha carreira, tá vendo? Vou fechar aqui no meu primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. Um pouquinho, vou ficar daqui a barbante. Com um ponto baixíssimo. Vou e corto o meu barbante e vou trocar de cor, ok? Vamos lá? Cortei o meu barbante, ó, mesmo aqui. Aí, aqui onde eu terminei aqui, finalizei a minha carreira, cortei o meu barbante. Aqui mesmo, eu já vou começar a minha próxima carreira. Ó, tô com a minha linha aqui, já dei a laçada aqui na minha agulha. Vou pra esse espaço aqui, de três correntinhas, o primeiro espaço deste motivo à frente. Tá vendo? Aqui, encerrei. Aí, vai ficar aqui, esse V, ele fica meio estranho, diferente dos outros, por causa que nós encerramos ali. Mas, vocês sabem que é o V, tá bom? Eu sempre gosto de começar por aqui, já, pra vocês verem e não terem dúvidas. Então, eu vou aqui e já faço um ponto baixo. Subo três correntinhas, duas, três. E no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou para o próximo e um ponto baixo. Lembrando que aqui nós iremos ficar com três conjuntinhos de três correntinhas. Três correntinhas. No próximo, um ponto baixo. Laçamos a nossa agulha e vamos fazer um ponto alto neste V invertido que está aqui. Agora, você sobe quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Lace a sua agulha e no mesmo local faça um ponto alto. Prenda, agora, com um ponto baixo e vamos repetir o que fizemos aqui. Vamos lá. Três correntinhas. No próximo, um ponto baixo. Três correntinhas. No próximo, um ponto baixo. Estamos com duas curvinhas de três. Uma, duas, três. Estamos na última. Chegamos no V invertido. Laçamos a nossa agulha e vamos repetir aqui. Um ponto alto, quatro correntinhas. Passou a sua agulha, um ponto alto no mesmo local. Um ponto baixo e vamos repetir o processo de três correntinhas, de três correntinhas. Três conjuntinhos e os dois pontos altos juntos, separados por quatro correntinhas no V invertido. Vamos fazer isso por toda a nossa volta e já voltamos. Voltamos aqui, já encerramos a nossa carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu caminho aqui a primeira correntinha com um ponto baixíssimo. E já faço um ponto baixo aqui que vai dar no meio dela. Faço três correntinhas, vou para a próxima e faço um ponto baixo. Três correntinhas, vou para o próximo e faço um ponto baixo. E no nosso Vzinho aqui, conjuntinho de dois pontos altos, separado por quatro correntinhas, iremos colocar nove pontos altos. Repetir a mesma coisa que fizemos nos outros dois desenhos. As outras duas camadinhas do nosso barrado rendado, da nossa capinha. Quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E agora, o que que você vai fazer? Vai colocar um ponto baixo no próximo conjuntinho de três correntinhas. Vai subir três correntinhas e vai repetir o processo. Um ponto baixo. Lembrando que na carreira anterior, você tinha três conjuntinhos de três correntinhas. E agora, nós temos apenas dois conjuntinhos de três correntinhas, separado por nove pontos altos. Essa, esse é o cronograma desta carreira. É o padrão desta carreira, ok? Vou fazer toda a minha carreira e volto com vocês para fazer o encerramento dessa carreira. Certo? Vamos lá? Prontinho, meus amores. Já encerrei aqui a carreira, né? Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. E na segunda, eu já faço um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas, vou para a próxima e faço um ponto baixo. Laço a minha agulha e no primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Subo três correntinhas e faço um picô. Novamente, faço um ponto alto no próximo, subo três correntinhas e faço um picô. Faço um ponto alto no próximo, subo três correntinhas e fecho um picô. E assim, nós vamos fazendo pelos nove pontos altos. Fazendo um ponto alto, subindo três correntinhas e fechando um picô. Esse é o nosso último, a nossa última barradinha, a nossa última renda aqui da nossa capa, tá? Vou fazer aqui com vocês até o último aqui. Lembrando que antes nós tínhamos dois conjuntinhos de três correntinhas, agora teremos apenas um, que nós já estamos chegando nele, certo? E lembrando também que nós fazemos apenas oito pontos altos com picô. O último e o nono, né, é sem picô, tá certo? Aí, ficam nove pontos e oito picô. Aí, você vem aqui no conjuntinho de três correntinhas e fecha com um ponto baixo. Sem correntinhas, sem nada. Suba três correntinhas e feche com um ponto baixo na próxima correntinha. Ficamos apenas com um arquinho. E no próximo conjuntinho de nove pontos, vamos repetir o que fizemos aqui. Ou seja, cada ponto alto será um ponto alto com um picô. Com exceção do último ponto alto, que será apenas ponto alto, não terá um picô sobre ele. Ou seja, nós teremos nove pontos altos e oito picôs, certo? E no espacinho de três, de duas correntinhas, agora, de conjuntinho de três correntinhas, que são dois. Agora, nós teremos apenas um conjuntinho de três correntinhas. Vou fazer toda a minha carreira. Quando eu terminar ela, eu volto com vocês pra fazer o acabamento. Já venho com a minha flor e vou fazer o meu cordão, certo? Vamos lá? Daqui a pouco já voltamos. Meninas, já voltei, já terminei aqui, tá vendo? Agora, eu vou fazer com vocês o cordão e pregar a nossa flor. Eu escolhi a flor catavento modificada. Ao invés, ela já tem no canal. Ao invés de fazer com as rolinhas do canal, eu fiz com essas rolinhas aqui, tá bom? E essas folhinhas são simples de fazer, ó. Ao invés de fazer aquela como tá no canal, como tá aí já na videoaula, é, você faz um ponto baixo, cinco correntinhas, um ponto baixo, oito correntinhas, um ponto baixo. Vai fazer isso por todos os oito, é, arquinhos que tem, tá? Eu vou pregar ela, mas eu vou deixar também no link, é o link de outras flores que também tem no canal. Se vocês quiserem fazer ela, também vocês podem fazer. Eu vou fazer o cordão diferente, tá? Mas vocês podem fazer o cordão com a simples correntinha normal. Eu vou ensinar pra vocês de uma forma diferente, que eu gosto muito de fazer. Ó, sua perninha do seu barbante tá aqui, aí você vai dobrar ele assim, vai dobrar de novo assim, tá vendo? Olha como nós dobramos ele aqui. Aqui não ficou essa barriguinha? Você vai pegar a sua linha e vai puxar o seu barbante aqui. Aí, você vai começar a fazer aqui, ó. Você pega aqui assim, né? Eu dou menor que assim. Gosto de não uma colinha maior pra ficar assim. Tá bom? Aí, você... Eu gosto de fazer assim porque fica mais grossinho, ó. Tá? Aí, nós vamos crochetando, crochetando. Crochetando, até chegar ali no final. Ó, tô quase chegando aqui no outro final. Quando chegar neste final, o que eu vou pegar? Pego meu barbante... E puxo pra cá, ó. Aí, ele sempre vai ficar com outra perna. Quando chegar aqui, eu pego a mesma coisa. Introduzo o meu barbante aqui. Ó, quando estiver chegando aqui. E puxo. E assim eu vou indo, tá bom? Eu vou fazer aqui um total mais ou menos de umas 50, 60 correntinhas, tá? Ainda não sei mais ou menos quanto que eu vou fazer. Pra dar a volta na minha capinha. Vou fazendo aqui. Quando eu voltar, eu falo pra vocês quantas eu fiz. E já mostro também pra vocês a minha capa com a minha flor pregada. Tá bom? Então, vamos lá? Se você tiver dificuldade pra fazer esse cordão, pode fazer, ó. Cheguei aqui no final de novo, tá vendo, ó? Aí, tem a barriguinha aqui, não tá? Eu já coloco a minha... O meu barbante aqui, puxo. E ele já tá de novo aqui. Pronto pra eu trabalhar. Sempre vai ficar com três pernas, ó. Tá vendo? Sempre três pernas. Tá bom? Se você tiver dificuldade pra fazer... Ah, Lili, é muito difícil esse cordão. Não gostei desse cordão. Não quero fazer esse cordão. Faça do jeito que você gosta de fazer. Tá bom? Se quiser fazer um cordão mais fino. Ou pegar um barbante mais grosso. Tá? Faça da maneira que você se sentir à vontade. E a flor também. Você escolha a flor que tiver. Que você também sentir à vontade com ela também de fazer. Achar mais bonita. Um arranjo, tá bom? E lembrando, se você fizer essa videoaula... Fazer essa capinha por essa videoaula... Mande a foto pra mim, pro e-mail, tá bom? Vou deixar o meu e-mail também aqui na descrição do vídeo. Se você quiser mandar a sua foto dos seus trabalhos feitos. Que eu vou ficar muito feliz em recebê-los, tá bom? Prontinho, meninas. Mas voltei aqui com a minha capa. Só falta só fazer os meus arremates aqui, né? Mas ela já está e ficou linda. Eu amei o resultado. Espero que vocês também tenham gostado. Aqui no meu cordão, eu dei um lacinho aqui. Só que eu acho que eu vou deixar assim, ó. Assim, um lacinho. Fica mais delicado. Eu fiz 90 correntinhas, tá? Na minha conta aqui, deu 90 correntinhas. Aí, vocês podem fazer menos. É, fazer mais, eu acho que já não fica muito legal. Fazer menos um pouquinho. Porque eu achei que a minha ficou um pouquinho grande. Eu acho que vou até desmanchar um pouquinho ela. Tá bom? Eu espero por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Se tiver algumas sugestões de vídeo, pode também deixar no comentário. E lembre também de seguir as orientações que eu deixei logo no começo do vídeo. No início do vídeo. Para o tamanho da capa. Porque essa capa você pode fazer para qualquer tamanho. E pode adaptar ela para qualquer capa. Tá bom? A próxima aula também, nós vamos mostrar outros tipos de capas também. Então, ativa o sininho. Deixe o sininho ativado. Para que você venha receber as notificações. E não venha perder nenhuma videoaula. Tá bom? Um grande beijo. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.